Bom dia Piazala, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aplicativo na verdade é sobre o comportamento dos usuários e como vocês tem que agir se trata de alterar o destino não só alterar o destino final, como paradas o aplicativo da Uber permite que o usuário configure quantas paradas ele quiser então você vai na primeiro lugar, vai fazer a primeira parada você vai parar lá, vai dar no aplicativo que você fez a primeira parada o aplicativo vai carregar o próximo destino e assim vai então vamos falar sobre duas situações que ocorreram comigo a primeira situação eu estava lá em Araucária entrou duas meninas no carro elas falaram, colocaram endereço eu fui pro endereço e falei, ah eu tenho que passar na casa da minha mãe e buscar minha filha primeiro eu falei pra ela, o quão distante é do seu destino? é mais que duas quadras? ela falou, sim, é um pouquinho mais eu falei, putz, um pouquinho eu falei, então faz o seguinte vai ali no Uber e coloca uma parada ou altera o seu destino pra lá ela não sabia como configurar a parada, ela alterou o destino a gente foi pra casa da mãe dela, pegou a filha dela aí a gente alterou o destino novamente e fomos pra casa dela ela até cheou que uma corrida que daria 7 reais, deu 16 reais claro, ela me fez ir pro outro lado e depois voltar pra onde a gente estava e ir mais então de 7 foi pra 16 um outro caso aconteceu na quinta ou na sexta, eu não lembro eu estava ali no centro, bem tranquilo 3 mulheres me chamaram entraram no carro e elas iam para Piracuara depois de Pinhais ali e elas estavam em 3 e a mulher me falou ah, você vai pra tal lugar e deixar a tal daí você vai deixar a tal em tal lugar e depois você vai me deixar falei, faz a gentileza então, coloca as paradas no aplicativo fiz a mesma pergunta, é mais que duas quadras? ela falou um pouquinho mais putz, um pouquinho beleza, colocou as paradas ela até cheou na hora que nossa, de 43 está dando entre 58 e não sei quanto 58 e 63 eu falei, bom então os lugares eram mais longes o aplicativo calculou a distância e o tempo se não estiver bom pra vocês a gente pode encerrar a viagem aqui tinha andado umas duas quadras com elas já era quase 11 horas da noite elas falaram, não, vamos, não sei o que, tal chiaram um pouco, mas foram então a primeira eu tive que sair da BR ir um quilômetro, deixar ela voltar um quilômetro da BR cruzar a BR sair mais duas quadras do caminho deixar a outra, voltar as duas quadras e aí deixar a última então aumentou muito o tempo da viagem aumentou muito o percurso no fim pra ela ficou uns 10, 12 reais mais caro pesada o passageiro pediu pra ir pra outro lugar altera o destino, cara senão vocês vão estar trabalhando de graça entendeu? vocês vão rodar mais quilômetros e vão rodar mais tempo e quando vocês forem reclamar com a Uber no fim você chegou no destino do cara entendeu? então quando vocês alteram o destino vocês quebram o preço fixo e a Uber começa a calcular tempo e quilômetro percorrido beleza? então o passageiro pediu pra fazer outros lugares outros parados manda ele alterar no aplicativo isso beleza? se ele não souber alterar no aplicativo instrui eles mostra ali ó quando tiver no aplicativo de passageiro vai ter ali alterar destino adicionar paradas pergunta pra ele se ele quer colocar as paradas que ele quer fazer entendeu? ou se ele quer alterar o destino e outra às vezes você tá chegando lá aí o passageiro quer ir pra outro lugar já tá tocando o próximo ou você aceita e vai pra outro lugar o próximo vai ficar puto com você entendeu? se você já alterou o destino a Uber não vai nem te chamar porque ela sabe que você tá longe do teu destino final não vai ferrar com a taxa de aceitação de vocês e tudo mais então é isso pensado sempre o passageiro falar que quer ir no mercado primeiro ir na farmácia primeiro ir na casa da mãe da prima da sogra ah é rapidinho é 5 minutos é 10 minutos cara não interessa vocês vão estar gastando quilometragem gasolina e o tempo de vocês então isso tem que ser remunerado então sempre alterem o destino do passageiro se ele não quiser alterar fala ó bicho não vou fazer então paramos nossa viagem aqui entendeu? cancela aí que eu não vou chama o Uber que faça isso aí de graça pra você cara você é pago pra levar ele do ponto A ao ponto B se ele quer ir por ponto A B, C, D e E ele adiciona as paradas entendeu? ah teve outra situação que eu peguei 3 rapazes e 1 moça ali no era hour pra levar pertinho e quando a gente tava chegando lá a menina falou ah você me leva pra Santa Felicidade? falei levo sem problemas altera o destino aí ela alterou o destino beleza? uma corrida que ela dá 7 reais deu quase deu 30 e 31 e uns quebrados então leva pra tal lugar levo desde que você altere o destino senão você vai deixar aquele passageiro vai ter que esperar ali mais 5, 10 minutos chamar o próximo se aquele já tá dentro do carro entendeu? e ele alterar o destino vocês levam pesado sem problema nenhum alterando sempre o destino ou colocando as paradas não trabalhem de graça beleza? tudo de bom pra vocês é isso e aí e aí Obrigado.